É a Hora da Virada, Mude a Sua Vida Seja bem-vindo ao meu canal, onde compartilho com vocês as verdades da Bíblia e como elas podem transformar a sua vida. Hoje quero falar sobre um tema muito importante, é a Hora da Virada, Mude a Sua Vida. Você já se sentiu frustrado, desanimado, sem esperança? Você já pensou que a sua vida não tem sentido, que você não tem valor, que você não tem um propósito? Se você se identifica com essas situações, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova história. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram momentos de crise, de dificuldade, de sofrimento, mas que encontraram em Deus a força para superar, para mudar, para vencer. Veremos alguns desses exemplos juntos, e aprender com eles como podemos aplicar-os. princípios bíblicos para a nossa própria vida. O primeiro exemplo é o de Abraão. Abraão era um homem idoso, que tinha um sonho de ter um filho com a sua esposa Sara, mas eles eram estéreis. Deus fez uma promessa a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, mas ele teve que esperar muitos anos para ver essa promessa se cumprir. Abraão teve que enfrentar muitos obstáculos, muitas provações, muitas tentações, ele até tentou resolver as coisas do seu jeito, tendo um filho com a sua serva Gar, mas isso só trouxe mais problemas para ele e para sua família. Mas Abraão não desistiu da promessa de Deus. Ele continuou crendo, confiando, obedecendo, e Deus. Honrou a fé de Abraão, e lhe deu o filho da promessa, Isaac, quando ele tinha promessas de Deus, mesmo quando elas parecem impossíveis aos nossos olhos, ele nos ensina que. Abraão é um exemplo de perseverança, de paciência, de fé. Ele nos ensina que devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem impossíveis aos nossos olhos, ele nos ensina que. Devemos esperar no tempo de Deus, e não no nosso, ele nos ensina que devemos. Obedecer a Deus, mesmo quando ele nos pede coisas difíceis. A Bíblia diz em Hebreus 11, 11 ao 12, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O segundo exemplo é o de José. José era um jovem sonhador, que tinha uma relação especial com o seu. Pai Jacó, ele era o preferido do seu pai entre os seus doze irmãos, e isso gerou inveja e ódio no coração dos seus irmãos. Um dia, os seus irmãos resolveram se livrar dele, eles o venderam como escravo para uns mercadores. Que iam para o Egito, lá no Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, José se destacou na casa de Potifar por causa da sua inteligência e da sua integridade. Mas José também enfrentou uma grande tentação. A esposa de Potifar se interessou por ele e tentou seduzi-lo, José resistiu e fugiu dela, mas ela se sentiu ofendida e mentiu para o seu marido dizendo que José havia tentado abusar dela. Potifar ficou furioso e mandou José para a prisão. Na prisão, José continuou sendo fiel a Deus e aos seus princípios. Ele interpretou os sonhos de dois companheiros de cela, o copeiro e o padeiro do faraó, e lhe pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Quando fosse solto e restaurado ao seu cargo, mas o copeiro se esqueceu dele. José ficou mais dois anos na prisão até que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. O copeiro se lembrou de José e o recomendou ao faraó, José interpretou o sonho do faraó, revelando que haveria sete anos de fartura seguidos de sete anos de fome no Egito. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o colocou como governador do Egito. Encarregado de administrar os recursos durante os anos de abundância e de escassez, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, só abaixo do faraó. José é um exemplo de fidelidade, de pureza, de humildade. Ele nos ensina que devemos ser fiéis. A Deus em qualquer situação, mesmo quando somos injustiçados, perseguidos, esquecidos, ele não. Ensina que devemos fugir do pecado e da tentação, mesmo quando eles parecem atraentes e vantajosos. Ele nos ensina que devemos ser humildes e reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus e não de nós mesmos. A Bíblia diz em Gênesis 39, 9, como, pois, cometeria eu tamanha, maldade e pecaria contra Deus? O terceiro exemplo é o de Moisés. Moisés era um hebreu que nasceu no Egito durante um período em que os israelitas eram escravos do faraó. O faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. Mas a mãe de Moisés o escondeu por três meses e depois o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto com o bebê e teve compaixão dele. Ela o adotou como seu filho e lhe deu o nome de Moisés. Moisés cresceu na corte do faraó, mas nunca se esqueceu do seu povo. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e o matou. Ele fugiu para o deserto, onde se casou com Zípora, a filha de Getro, um sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro no deserto. Até que um dia ele teve uma experiência extraordinária. Ele viu uma sarça ardendo em fogo, mas que não se consumia. Ele se aproximou para ver esse fenômeno e ouviu a voz de Deus chamando pelo seu nome. Deus disse a Moisés que ele havia visto a aflição do seu povo no Egito e que ele tinha resolvido libertá-los da escravidão. Ele disse que ele escolheu Moisés para ser o seu instrumento nessa missão. Ele disse que ele enviaria Moisés ao faraó para exigir que ele deixasse o povo ir. Moisés ficou assustado e inseguro com esse chamado. Ele disse a Deus que ele não era capaz, que ele não sabia falar bem, que ele não tinha autoridade nem credibilidade diante do povo e do faraó. Ele pediu a Deus que enviasse outra pessoa em seu lugar. Mas Deus não aceitou as desculpas de Moisés. Ele disse que ele estaria com ele, que ele lhe daria sinais e prodígios para confirmar a sua palavra, que ele lhe daria seu irmão Arão como porta-voz. Ele disse a Moisés que ele era o seu escolhido e que ele deveria obedecer. Moisés aceitou o chamado de Deus e foi ao Egito com Arão. Eles enfrentaram a resistência do faraó, que endureceu o seu coração e não quis deixar o povo ir. Eles presenciaram as dez pragas enviadas por Deus sobre o Egito como juízo sobre a sua rebeldia. Eles participaram da primeira Páscoa, quando Deus poupou os primogênitos dos israelitas da morte. Eles lideraram a saída dos israelitas do Egito em direção à Terra Prometida. Eles atravessaram o mar vermelho milagrosamente aberto por Deus. Eles receberam a lei de Deus no Monte Sinai. Eles conduziram o povo pelo deserto por 40 anos. Graça e paz, irmãos. Gostaram desses incríveis exemplos de fé e superação da Bíblia? Se sim, não se. Esqueçam de se inscrever no meu canal para receber mais mensagens inspiradoras como essa diretamente no seu feed. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade que busca transformação através da Palavra de Deus. Clique no botão de inscrição, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos juntos explorar as maravilhas da fé e da esperança. Sejam bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo.